Vamos lá pessoal, numa panela a gente vai colocar 500 ml de leite, duas colheres de sopa de amido de milho Tenho aqui duas gemas, essa gema pessoal vai ajudar a dar mais cremosidade na nossa sobremesa Solvi bem o amido e as gemas, agora eu vou adicionar meia xícara de achocolatado em pó Três colheres de sopa de chocolate 50% E uma xícara de açúcar, essa receita não vai leite condensado tá pessoal, é o açúcar mesmo Agora a gente vai ligar o nosso fogo no fogo médio e vai mexer esse creme até ele levantar fervura Assim que o seu creme levantar a fervura, você vai continuar mexendo ele por mais dois minutinhos E você já pode apagar o fogo e adicionar uma caixinha de creme de leite Aí é só misturar o creme de leite que o seu creme já vai tá pronto Prontinho, agora a gente vai deixar esse creme esfriar pra poder fazer a montagem da nossa sobremesa Se você quiser agilizar o processo de esfriar, você pode fazer um banho marinho invertido Ou seja, com água gelada e gelo Aí você fica mexendo com uma bacia embaixo, né, assim, com água gelada e com gelo Que ele vai esfriar rapidamente, em cinco minutinhos no máximo ele já vai tá frio Vou começar colocando uma camada do creme Por cima do meu creme eu vou colocar um pouquinho de raspas de chocolate E agora eu vou molhando o meu biscoito no leite e vou colocando aqui no meu pavê É importante, pessoal, que o nosso creme ele esteja friozinho, tá vendo? Porque senão vai derreter o chocolate Quando a gente for comer o pavê, não vai ter aquela crocância do chocolate, sabe? Na barra de chocolate Agora eu vou vir com mais uma camada do meu creme de chocolate E vou repetir até finalizar o meu creme O nosso pavê de chocolate já tá prontinho Agora é só levar pra geladeira até ele ficar bem geladinho aí Sugiro duas, três horinhas Hummm Que delícia, pessoal Esse pavê de chocolate tá super cremoso, olha E com essa crocância assim do chocolate picado no meio, tá incrível Sugiro demais que você faça essa receita aí na sua casa Porque vai ser sucesso Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito Beijos e até a próxima receita E aí E aí E aí E aí Obrigado.